O que é o Fundo? A limita em rever a posição, embora a maioria ainda acredite que não seja esse o caminho adequado para o financiamento da política, dado os exemplos ocorridos nos últimos anos de promiscuidade entre empresas públicas, empresas privadas e o mundo político. Vi de Odebrecht, vi de outras mais, que passaram, na verdade, a ter suas bancadas no Congresso, ou seja, deputados, que eram quase empregados dessas grandes corporações, cumpriam tarefas no Congresso. Exatamente. Bom, diante disso, essa modalidade ficou, digamos, conspurcada, ficou quase que difícil se defender publicamente a volta da adoção do financiamento privado, a não ser que haja um controle muito grande. Bom, e a possibilidade também do financiamento público, ela está sendo questionada pela opinião pública. Volto a insistir, qual é o caminho? A conjuntura é ruim para o financiamento privado e é ruim para o financiamento público e é péssima. Financiamento público, de campanha, aí é imoral. Essa que é a realidade, Ricardo. Agora, deixa eu falar o que acontece. Não existirá nenhum sistema com virtudes se a base onde está montado esse sistema não tem virtudes. E nós, hoje, nós temos que apoiar a Lava Jato, nós temos que fazer com que realmente haja um mínimo de moralização, tanto estrutural, institucional, quanto política, para que se possa, então, ter, estudarmos, aí sim, como falou o Floriano, estudarmos um processo que seja justo e que se adapta. Aí nós vamos encontrar um sistema com virtudes. Nunca vai ser perfeito, mas com virtudes, tanto para a Lava Jato. Eu acho, deputada, como, desculpe a crítica, que a sua posição é um pouco filosófica e, na verdade, ela não tem um pouco de... Porque como vai ser feito isso em um ano? Como vai ser feito isso até o ano que vem? Digamos, se encontrar virtudes no Congresso, depurar o Congresso, de modo que se tenhamos um conjunto de homens virtuosos? Não, então, agora deixa eu responder. Tudo certo. Não faz para o ano que vem. Fazemos a eleição baseada na internet. Vamos levantar fundo das pessoas. Isso o próprio Supremo pode regular, não tem que ser a Câmara. O Supremo já não suspendeu o financiamento privado, então agora ele dá um jeito de arrumar. Vem cá, dá suspenso, vamos criar uma maneira de fazer... Mas aí eu já discordo, eu já discordo. Eu acho que o problema nosso, da minha instituição, Câmara Federal, ou partidária, ou que seja pelo Congresso, eleição tem que ser resolvida ali, pelos parlamentares. Eu acho que passar problema para o STF, ou passar problema para outros... O senhor acha que estão judicializando a política? Não, não, não. Eu sou contra isso também. Eu estou dizendo que neste caso específico, considerando esta situação de falta de credibilidade, e depois o relator... Veja, o relator começou... Mas o senhor, deputado, deixa eu fazer uma nova provocação. Se o senhor acha que o Congresso não tem credibilidade nenhuma, então devem todos renunciar. Não, 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 Ricardo, eu sempre disse, está escrito, está no mesmo tempo, a maioria é de gente decente, mas quem decide no Congresso é uma minoria que está complicada, pode até ser inocente, mas está complicada. Não vou citar aqui o nome, mas o telespectador sabe quem são e onde estão, pelo amor de Deus. Mas se nós temos a maioria, nós temos que estar ali aquilo que está, buscar poderes, pessoas técnicas, para que a gente encontre um caminho, não desse, como você colocou, os menores aí, que é onde são esses menores que a população não quer mais no país, e eu concordo também, eu acho que o Brasil está se passando ali, e eu quero fazer parte disso. Eu quero estar ali, pontuando para isso, para a gente ter, voltar o país a ter uma dignidade. Hoje uma pessoa para caminhar e dizer, não, aquele é deputado, os caras se assustam. Eu acho que na prática... Deputado, pois não, conclui. Na prática, tem que regulamentar a questão da doação voluntária do eleitor ou das pessoas. É isso que tem que ser feito. Vamos falar de um outro assunto, o voto distrital misto, que é outra questão que está sendo debatida. Seria uma maneira de baratear a campanha, porque o voto no distrito seria mais barato, cada partido teria um candidato, a eleição seria majoritária e se evitaria gastos assim exagerados. Teríamos uma outra lista, os candidatos que concorreriam pela lista, ainda da maneira proporcional, ou seja, a eleição se daria de duas formas. Vocês acham que essa é uma maneira um pouco mais correta de se corrigir as distorções da representatividade no parlamento, deputado Aroldes? Não, sem dúvida. O voto distrital misto é um objetivo lá na frente, mas tem que... O que eu falei antes, se nós temos uma estrutura sem virtudes, nós nunca teremos um sistema político eleitoral com virtudes, todos serão defeitos. E qual é o defeito hoje do distrital misto? Para as pessoas que não conhecem, eu não estou filosofando não, estou falando de coisas práticas. Eu lamento, mas a gente tem que entender isso. O voto distrital misto só funciona quando o orçamento público, o dinheiro do contribuinte, é impositivo, de execução obrigatória. Porque aí o deputado lá no distrito, ele vai ter o seu orçamento. Os parlamentares não precisam fazer emendas parlamentares, porque ele no distrito, ele vai decidir... O orçamento é impositivo. É claro que tem que ser impositivo, é a base para isso. Vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, toda a Alemanha, onde tem voto distrital puro ou misto, qualquer outro modelo, o orçamento é impositivo. E quem não cumpre o orçamento, ele é criminalizado. Claro, não, exceto em casos, em situações especiais. É isso aí. Então, não existe... Como é que você vai ter um orçamento impositivo num país, cuja a variação da receita é muito grande, deputado? Faz-se uma previsão orçamentária que ela não é atingida, que ela não é contida. Como é que você vai cumprir com essa coisa? Vai cumprir primeiro, acabando com privilégios. Privilégios. Os privilégios têm salários de até de 500 mil, nesse dia, para um juiz. Tem que acabar com privilégios. Tem que cortar o número de funcionários públicos que não precisam. A cabeça do governo é muito maior do que aquilo que a nação pode suportar. Eu vou querer saber a opinião do deputado Floriano após o intervalo. Eu vou fazer um rápido intervalo e, na volta, eu quero saber a posição do deputado Floriano sobre a questão do voto distrital misto.